3, 4... Você sai de perto, pensa em homicídio Mas no fundo eu me ligo Posso sempre voltar com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te ligar bem no último instante Das suas frases feitas Das suas noites perfeitas Perfeitas Só lhe deu a dois de dia Faz calor depois, faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, pensa em homicídio Mas no fundo eu me ligo Posso sempre voltar com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te ligar bem no último instante Das suas frases feitas Das suas noites perfeitas Perfeitas Que eu te engano Que eu te engano Eu te engano Que eu te engano Agora Que eu te engano Você sai de perto, pensa em homicídio Eu queria ter uma ponta, um flit paralisante qualquer, pra poder te negar em um prático efeito.